Olá meus amigos, tudo bem pessoal? E no vídeo de hoje quero falar um pouquinho sobre essa suculenta, a nossa Graptoveria marpim. Passar algumas dicas de cultivo para vocês, como é que é o meu cultivo aqui com ela e passar algumas dicas aí. Esse vídeo é especial a responder algumas meninas e meninos que estão chegando no canal, viram alguns vídeos meus anteriores e pediram para eu falar um pouquinho mais sobre o cultivo dessa linda suculenta Graptoveria marpim. Espero aí meninas e meninos poder ajudar vocês. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí no vídeo aí, nos comentários, que eu tento tirar novamente as dúvidas de vocês. E quero pedir para vocês, se vocês quiserem dar alguma sugestão ou falar de qual suculenta que vocês querem que eu fale aqui, né, específica, tipo, vamos supor, a Graptoveria deb, a Blue Sky, a Watidilva, a Órion, a Echevera Hércules, vocês deixem aí nos comentários que eu venho falando exatamente dessa plantinha que vocês vão estar pedindo, tá bom, pessoal? E já vou pedir, por favor, não esqueça do seu like, já vai compartilhando e juntos sempre somos mais fortes. Então, vamos lá. As meninas que pediram e os meninos, né, teve duas amigas e um amigo também aí no canal que pediu para eu falar sobre o cultivo. Inclusive, tem uma pessoa que até pediu para eu estar vendendo essa muda aqui, né, um amigo inscrito aí do canal. Depois, mais à frente, amigo, eu já acho que ela já vai estar, aliás, ela já está pronta para venda, tá? Pessoal, falar sobre venda. Venda, eu só estou vendendo por enquanto aqui na minha região. Até consigo entregar até a Estação Brás, só não consigo ir para um local mais longe, mas até a Estação Brás eu consigo fazer entrega, tá bom? Quem tiver interesse, vou deixar aqui meu celular aqui na descrição, o meu contato e vocês entrem em contato comigo e a gente vê. Tem algumas suculentas aqui já para venda. Essa aqui mesmo já é uma que é para venda, tá? Como é que é o cultivo dessa graptoveira marpim? Ela é uma suculenta que deve ser cultivada em local, num ambiente com bastante claridade, bastante ventilação, pegar uma média de 4 a 6 horas de sol por dia, tá? Ela é uma suculenta maravilhosa. Essa aqui é a filhinha daquela. Essa aqui, ó, é a filhinha dessa mãezinha aqui. Olha que mãezona linda, tá? Ela é uma suculenta também que ela dá muitos bebezinhos no caule dela, tá? Acho que foi essa a pergunta de uma das meninas. Lu, mostra mais de perto a suculenta e me fala se ela dá bebezinhos assim no caule, que eu estou com dúvida se é a mesma. Dá sim, tá meninas, ó? Estou mostrando bem de pertinho para ver se vocês veem aí se é a mesma suculenta, aí, ó. E ela dá muitos bebezinhos ao redorzinho do caule dela, tá? Ela tem essas pontinhas mesmo vermelhadas. As minhas aqui estavam muito mais vermelhinhas, mas agora com esses dias de chuva, mudou aí um pouco a coloração dela, tá? Ela fica assim com as pontinhas todas vermelhas, ó. Fica muito, muito linda. E assim, nunca tive problema com ela. O único problema que eu tive aqui, uma época, que deu muita coxunilha assim no caule dela. Por quê? Como dá muitos bebezinhos ao redor do caule da plantinha mãe, a gente tem que ficar observando para não dar coxunilha, pulgão, fungo, essas coisinhas aí. Aí vocês têm que sempre estar prevenindo aí com um inseticida ou caseiro, né? Ou inseticida químico. Eu sempre uso caseiro, mas eu também, às vezes, prefiro apelar para o químico. Principalmente quando eu vejo que já tem alguma coxunilha, algum bichinho, eu já prefiro ir logo para o químico, que é o butox, que é o que eu uso muito. E agora eu comecei a utilizar também a terra de diatomácia, tá? Meninas e meninos, vocês que tiver interesse aí em terra de diatomácia, a nossa amiga lá do canal Terapia Verde com o João Batista, ela também está fazendo venda, tá? Agora da terra de diatomácia. Vamos lá. Entra em contato com ela, que ela também está fazendo venda, tá bom? Então, meninas, ó, isso aqui é o normal dela, de ela dar esses bebezinhos ao redor. Lu, com quanto tempo posso tirar esses bebezinhos? Aqui ainda não está pronto para tirar. Deixa crescer mais um pouquinho, aí você vai lá, tira o bebezinho, né? Você vem no caulezinho dela e destaca o bebezinho da planta mãe, ok? Aí vocês vão fazer o que também com essa suculenta? Não só essa, mas com todas as suas suculentas. Por pelo menos, a cada 20 dias, vocês aí, está adubando as suas plantinhas com a água da farinha de osso. Agora, nessa época de chuva, não está dando para preparar a água da farinha de osso. Mas essa semana, eu vou pegar a farinha de osso e vou colocar ao redor dos vasos, somente o pozinho, tá? Ah, outra coisa que me perguntam muito. Pode ser a farinha de osso junto com a torta de mamona? Sim, meninas e meninos, pode sim. Só que aí você diminui. Se eu coloco uma colher cheia, eu vou colocar um pouco menos, porque senão vai ser muito forte aí o produto para a plantinha. Aí vocês dão uma diminuída e pode fazer sem problema nenhum, tá? Eu nunca usei torta de mamona aqui, porque eu nunca achei ela junta, né? A farinha de osso junto com a torta de mamona. Mas eu vou até providenciar depois e vou estar trazendo aí para o canal. Vou estar adubando as minhas menininhas aí, trazendo aí para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Então, se não dá para fazer a rega com a água da farinha de osso, vocês podem estar colocando aí, vamos colocar aí, né? Para deixá-las mais fortes, porque as minhas suculentas, eu tenho percebido que elas estão muito mais resistentes, muito mais fortes esse ano, tá, pessoal? Já tem três anos de cultivo. No primeiro ano eu perdi muita suculenta. No segundo ano eu perdi mais ou menos. E esse ano eu estou percebendo que eu estou perdendo mais ou menos ainda, tá, pessoal? Até agora eu só perdi três suculentas agora nesse dia de chuva. Não sei mais à frente, né, pessoal? Porque está chovendo muito e é como eu falo, a gente tem que observar, temos que ver aí como é que vai ser aí o cultivo com cada uma dessas menininhas. Tem suculentas que elas correspondem muito bem a esse tempo de chuva, já tem outras que não suportam. Então, cabe vocês observarem aí a sua plantinha. E cada ambiente é um ambiente diferente, tá? Como eu sempre falo aqui, talvez as minhas dicas aqui não vão servir para vocês, mas possa ser que também vai servir e vai te ajudar, tá bom? Não custa nada tentar, né, meus amigos? O importante é a gente ver essas menininhas todas lindas aí, maravilhosas, como essa daqui. Olha, gente, estou apaixonada. Essas rosetas dela, né? Essa coloração dela. Ela é para ela estar muito mais vermelhinha, mas como estamos sem sol aí, né? Está criando bastante matinhos também aí nos vasos, eu preciso até dar uma limpada. E olha aí, ó, tá? Então, meninas, façam isso. Outra coisa também que vocês podem estar fazendo para estimular a sua suculenta, o seu cacto, a sua plantinha a te dar muito mais mudinhas, a produzirem aí muitas mudas. Sempre vocês, quando vê que o caule está muito comprido, vocês fazerem a poda. Essa daqui não tem necessidade de eu fazer, porque ela está dando um monte de bebê aqui no caulezinho dela. Então, ainda nem está no tempo ainda de eu estar fazendo essa poda. Mas, mais à frente, eu vou fazer a poda para estimular ainda mais a minha plantinha a me dar muito mais mudas e muito mais bebês, tá? Então, assim, eu não sei se na nossa cidade é fácil de achar essa suculenta, tá, pessoal? Aí, vocês veem aí, que é essa daqui. Então, estou mostrando aqui bem de pertinho para tirar as dúvidas, né, das meninas, a nossa Graptoveria Marpin. Eu espero, meninas e meninos, que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, que eu tenha conseguido ajudar vocês com essas dicas de hoje, tá bom? E espero aí que vocês também estejam aí me ajudando, compartilhando e deixando aí nos comentários qual a suculenta que vocês querem que eu venho falando. Deixa eu só tirar aqui, pessoal, peraí. Aí, vocês deixam aí qual que vocês querem que eu venho falando, tá? Tem várias aqui, ó. Eu venho falando especificamente somente dessas que vocês querem que eu falo. Tá bom, meninas e meninos? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidinho, com dicas fáceis, eficazes, práticas aí, para vocês, tá, aí, né, conseguindo cultivar essa linducha que é a Graptoveria Marpin. Muito obrigada, gratidão pela sugestão de vídeo, tá, meninas? Que Deus abençoe grandemente vocês. Continue aí, pessoal, pedindo aí qual que vocês querem que eu venho falando, que eu vou venho falando e trazendo aí dicas de cultivo para vocês, tá bom? Então, pessoal, fiquem todos com Deus, meu, muito obrigada. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!